As casas foram interditadas no dia 31 de janeiro deste ano. 26 famílias tiveram que deixar suas residências na rua Adarias de Lima, no bairro Moura Brasil, por causa das rachaduras provocadas pela obra do metrô de Fortaleza. O consórcio responsável pelos trabalhos ficou de arcar com as despesas das famílias, com pagamento de hospedagem em hotéis e pousadas e com aluguel de outras casas. Na primeira reunião que aconteceu entre os representantes do Metrofol, os moradores e os representantes do consórcio responsável pela obra, os moradores receberam a oferta de R$ 520 para o pagamento dos aluguéis. Mas a maioria não aceitou. Na última reunião que aconteceu na quarta-feira da semana passada, a proposta do consórcio aumentou para R$ 1.000. O acordo foi fechado. Dona Maria José é proprietária de uma das casas mais afetadas da rua. As rachaduras estão no térreo e no pavimento superior. A aposentada assinou o contrato com o consórcio e conseguiu alugar uma casa para ficar com a família temporariamente. Alugou por quantos? R$ 500. Vai sobrar R$ 500? Vai pagar, vai pagar, vai pagar, não é? A associação que representa os moradores diz que o dinheiro está garantido pelo prazo de 60 dias até que as casas sejam recuperadas e devolvidas aos seus donos. Fizemos um documento no cartório com todos os moradores para segurar a gente também, que eles deram o prazo de 60 dias e se passados os 60 dias, eles continuam pagando o valor de R$ 1.000. Mas nem todas as famílias assinaram acordo com o consórcio. Dona Maria Galdina Pereira, por exemplo, continua hospedada em um hotel e diz que está com dificuldades para encontrar uma casa para alugar. Ela diz que esperava uma indenização do Metrofor. Se eles não conseguirem uma casa para a gente sair daqui, terra ajeitar isso, eles indenizem logo. Eu quero a indenização.